Boa tarde galera, vou abrir aqui agora o meu baú lendário que eu ganhei na ações Eu tô na arena 10, 3071 troféus Olha lá, meu baú lendário, só abrir esse baúzinho aqui Já vou ganhar mais uma lendária para a coleção Vamos lá então, vamos ver qual será que vem Eu gostaria de ganhar nessa altura do jogo mineiro Vamos ver Gemas, lápide eu não uso, barrigo esqueleto também não uso Vamos lá, vamos ver qual lendário eu ganhei Mago de gelo Não era o que eu queria, mas tá bom